Isso. E aí, algo que você, quando você descobre que você tem um potencial dentro de você, você tem que colocar ele pra fora, porque você não pode guardar. Você tem que transbordar aquilo que você aprende. Porque quando você aprende, você aprende e você ensina, você aprende duas vezes. Então, eu falei assim, eu preciso colocar isso pra fora. Eu preciso fazer o mover. E aí foi aonde que entrou. Eu falei assim, o que as pessoas estão pedindo mais agora? O que foi um marco pra mim? Porque eu falo que o processo de fazer stories, ele não foi só fazer stories. É o processo do autoconhecimento. Aonde eu me posiciono. Aonde parece ser simples. Não é só fazer stories. É você se posicionar e aonde você encarar que eu sou o dono da minha marca. Eu falo a forma de você se expor. Porque existem várias formas de onde você entra de qualquer jeito. Aonde você faz uma preparação de... Não, peraí. Eu consigo fazer algo melhor, né? E aí as pessoas viram isso e falam... Não, Ju, como você faz? Então, hoje eu faço lives. Eu faço lives durante algumas semanas. Porque eu gosto de estar falando. E, inclusive, uma delas é aqui, né? Junto com vocês.